A feliz decisão de representar o Palavra de Carabina nesse encontro, tinha muita gente que estava ali na região de Urbano, da Serra, Tieta, Montanha, e nós tivemos a responsabilidade de estar repassando em algum momento para vocês. Claro, o que nós vamos apresentar aqui é de conhecimento de vocês, é de conhecimento. Mas é importante relembrar um pouco, relembrar os passos que o papel familiar está. E lembrar não é difícil, não é? A gente percebe em cada um de nós que a gente pode em algum momento ser ajudado, em algum momento vocês ajudem, então é isso que a gente vai fazer hoje.